Então vamos lá, como é que a gente traça uma visão? Como é que a gente começa a pensar sobre uma visão? Qual é o primeiro questionamento que nós podemos fazer pra alguém que chega em um processo de coaching, e é claro que ele não vai chegar em um processo de coaching dizendo pra você assim, meu coach, eu vim aqui porque eu quero saber qual é a minha visão. Óbvio que você não vai encontrar coaches dizendo pra você que quer trabalhar a visão. Então, você precisa, vamos voltar lá na primeira aula, será que eu preciso fazer isso? Escuta atento, escuta estruturada, pra que eu perceba que ele tem um déficit naquele momento que não tá preocupado com meta, está preocupado com o ser, e ele busca algo mais amplo. É a busca por um significado, é a busca por um sentido maior, combinado? Então, qual é a primeira pergunta que a gente pode utilizar pra começar a provocar uma reflexão pra chegar a uma visão? Anote junto comigo O que você quer criar na sua vida, através de você, que está além de você? Não fiquei louco e a pergunta é complexa mesmo. Vou repetir, o que você quer criar na sua vida, através de você, que está além de você? O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer o seguinte, é algo que você quer criar na sua vida, como a própria pergunta diz, isso é um tanto quanto óbvio, mas o que não é óbvio é a segunda parte. Isso quer dizer o seguinte, que eu quero criar na minha vida, mas estar além. O fato de estar além me leva a pensar que eu posso criar, mas não posso criar só. Eu preciso de alguém. Como por exemplo, você acha que o indivíduo que quer acabar com a fome no mundo, ele consegue fazer isso sozinho? Óbvio que não. Então, se ele não consegue, é algo que ele pode criar, mas isso está além dele. Ou seja, ele não consegue fazer sozinho. Vou trazer pra vocês um exemplo de visão, ok? Estabelecido um certo dia, há alguns anos, por uma determinada empresa. Ela tinha e tem como visão, criar um mercado de coaching ao redor do mundo, que as pessoas façam coaching de maneira séria e ética, como de fato é o processo de coaching. Olha esta visão. Vou repetir. Que as pessoas façam coaching de maneira séria e ética, como de fato é a metodologia de coaching ao redor do mundo. Observe, quando ela estabelece esta visão, ela está dizendo o seguinte, eu vou fazer a minha parte. Mas se ela depende de que as pessoas façam, é uma visão sim. Por quê? Depende dela, mas está além dela. Ela vai fazer a parte dela. Mas, sozinha, ela não consegue alcançar esta visão sozinha. O que eu quero dizer, quando nós falamos de visão, só a visão propriamente dita, ela tem um percentual de responsabilidade. Eu vou quantificar em 50, 50, mas não se apegue ao número. 50% é de responsabilidade de quem estabelece a visão, e 50% é do meio, é de outro. Mas ele vai fazer de tudo, ele vai fazer 100% dos 50% que lhe pertence, para que as coisas possam acontecer e venham a satisfazer a sua visão.